E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E mano, dessa vez, não é preciso fazer esse item, mano Porque eu nunca desejei tanto na minha vida que viesse aquele negócio de lava de novo, mano Sério, eu nunca desejei tanto na minha vida que viesse Mas enfim, eu acho que não vai vir, mano, eu tô... Veio, beleza Deixa isso aqui, vamos correndo ali, mano Porque hoje o prêmio é o seguinte É um negócio muito importante, que é um balde de lava É um balde de lava, você ganha 5 mil TP E isso vai ajudar você a, tipo, muito ponto, voltar muito e isso aí E basicamente isso Eu já vou pegar aqui o meu balde de lava e já vou completar aqui, mano O meu TP, balde feito Pronto, pronto, consegui o meu TP Eu nunca amei tanto na minha vida Isso Deixa eu... Beleza, já temos 5 mil pontos garantidos Agora não é só nós ficarmos mais suavão E voltar ao treinamento, né? Voltar ao treinamento Eu fui esperto, cara Eu fui inteligente em questão de fazer esse negócio, velho De pegar e abrir o Lucky Block Eu espero que geral pense nisso também, né? Pra ficar uma luta mais justa Ou não, né, mano? Mas eu quero... Eu quero fazer... Eu quero completar isso aqui, mano Ó, os caras... O Inês já tá bravo pra caramba já ali, né, mano? Já tá bravo pra caramba Eu já tenho 1.300 pontos, como vocês podem ver Eu já tenho muito, 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 muito ponto E deixa eu voltar aqui, mano Porque eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo a limpa nos porquinhos aqui, mano Porque, velho É porquinho, mano É porquinho, velho É comida E como eu tô com uma espada aqui da Lutin Que é essa aqui Que já já vai quebrar Por acaso Já vai quebrar Deixa eu pegar minha Fresh Table aqui, mano Fresh Table aqui Porque ela precisa de Fresh Table Para a vida ser melhor, não é mesmo? Deixa eu pegar aqui, beleza Minha Fresh Table tá aqui Agora vamos continuar ao nosso treinamento Eu tenho mil e poucos pontos Eu tava pensando em continuar fazendo o... Aqui o Concentration Até então eu tô fazendo Tava pensando em fazer por quê? Porque eu posso ganhar 2.000 pontos ali free, tá ligado? Só que eu só preciso ser mais rápido nesses cliques aqui, mano Só preciso ser mais ligeiro aqui, tá ligado? Quanto mais rápido eu ser aqui, melhor eu vou ser Pra ser mais rápido, acho que eu vou... Acho que eu vou tirar meu mousepad, mano Fica pior ainda, fica pior ainda Fica mais horroroso Fica mais horroroso aqui ainda, mano O problema é que eu não tô conseguindo fazer tanto combo Antes até eu conseguia fazer mais combo Mas dessa vez aqui, mano Eu tô... Eu tô errando Eu tô nervoso Eu tô nervoso Deixa eu concentrar aqui, mano Vou concentrar aqui, velho Vamos continuar aqui, mano Porque agora eu peguei o embalo aqui do Concentration, tá ligado? Peguei o embalo do Concentration aqui, mano E vamos que vamos pra nós estourar ali o limite, mano E já aumentar o nosso limite ali, mano Quanto mais nós conseguir aumentar, melhor, velho Vamos que vamos que nós não podemos perder tempo aqui, não, mano Você é louco, tio O bagulho tá tenso aqui, mano Vamos que vamos Mano, por que eu tô fazendo isso, velho? Porque eu quero ficar mais forte Eu quero focar Então eu sei que pode ficar meio chato os episódios Pode ficar meio... Pode ficar sem graça, mano Mas o importante é as batalhas finais que estão chegando Então, mano Eu tenho que ficar forte Que provavelmente o próximo etapa vai ser matar um inimigo Sempre assim, matar alguma coisa Então, tipo, eu quero ficar forte Porque não adianta eu ficar ali Só fazendo objetivo Andando pro lado e pro outro Porque querendo ou não Isso aqui são o que dão TP pra caramba, tá ligado? Isso aqui são o que dão muito, muito, muito TPs Então não adianta eu querer ficar Tipo, querendo ir atrás dos outros Fazendo essas coisinhas E deixar isso aqui de lado, mano Isso aqui é muito importante mesmo Pra não estar ganhando muito, muito pontos Então eu tô fazendo o máximo que eu consigo aqui, mano Pra ficar de boa Suavão E conseguir o máximo de ponto Que nós merece, tá ligado? Nós merece muito ponto Porque nós é... Nós é gol, mano Nós é um ninja gol, mano Já viu um ninja gol? Você nunca viu, mano Você tá vendo pela primeira vez Minha mão já tá doendo, tá? Minha mão já tá doendo aqui Vou falar a verdade pra vocês, mano Minha mão já tá arrebentando aqui Já tanto eu ficar clicando, mano Mas vamos que vamos Que nós não desiste nunca, velho Nós não desiste nunca Porque nós é doido, velho Nós é doido Olha o tanto ponto que nós já fez ali, mano Olha os nossos pontinhos ali, mano Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Que coisa linda de pontos, mano Estamos chegando no máximo já Estamos chegando no máximo de pontos Que um pouco... Nem vai dar chuva Quantos pontos nós já tem aqui, já, mano? Nossa, nós já tem 3 mil pontos, velho 3 mil pontinhos E... Ai, mas... Menos de 400 pontos, mano Isso aqui é rápido É isso Nós conseguimos Nossa, velho Nós temos muitos pontos, velho Nós temos muitos pontos Dessa vez, mano Dessa vez Nós superamos aqui o negócio, velho Vamos continuar aqui, mano Nós temos que conseguir muito mais pontos, velho Muito mais pontos Se eu ficar sem clicar Some ali, meu combo Some, some Ia ser interessante se não sumisse Porque, tipo, daí Ia facilitar a minha vida Que eu podia descansar meu braço e tal Mas aí Bora continuar aqui Beleza Acho que eu consegui o máximo Não Falta mais um pouquinho Pra eu conseguir o meu máximo Mas, mano Eu preciso Estar aumentando aqui Né Eu preciso estar aumentando aqui Então, o que eu tô pensando em fazer, mano Vou colocar aqui um tanto de STR aqui, mano Deixar aqui uns Deixa eu ver aqui 60 Vou aumentar aqui também A minha vida agora Porque eu tenho muita pouca vida Tenho muita pouca vida Agora já consegui um... Né Tô ali um pouquinho melhor E vou vir aqui E fazer o que, mano Colocar Eu não vou conseguir colocar isso aqui Então eu vou colocar meu taijutsu Já quase nível máximo Aumentar aqui também o meu Meu chakra control E vamos continuar aqui Porque nós o pod level Isso quer dizer que nós pode pegar Mais muitos pontos, mano Mais muitos pontos Então, velho Me desculpe se o vídeo tá meio chato Tá meio parado Eu entendo Mas, velho O meu objetivo aqui é ganhar Então eu quero trazer a vitória pra vocês E pra isso Eu preciso estar, né Fazendo muitos, muitos pontos Eu sei que é chato Eu sei que é chato pra caramba isso Sei que muitos de vocês não gostam Mas fazer o que? É o que eu preciso fazer Então eu preciso continuar aqui, mano Fazendo o mais ponto possível Porque eu tô no modo ganância agora, mano Tô no modo ganância Eu quero mais ponto Tô no modo ganância agora, mano Eu quero mais Tô no modo ganância agora, mano Tô no modo ganância agora, mano Tô no modo ganância agora, mano Tô no modo ganância agora, cara Tô no modo ganância agora, mano Tô no modo ganância agora, mano É, mano, me desculpe aí, tá sendo vídeo praticamente só nisso, mano Mas é basicamente isso, mano, eu tô ficando bastante forte agora, mano Tô conseguindo ficar bastante forte Então eu vou trazer umas lutas muito zique pra vocês, hein, mano Vai conseguir muitas, muitas lutas Tô com bastante comida Porque aqui onde eu tô, mano Eu vim pra um lugar onde tem muita comida Tem sossego Não tem ninguém pra me atrapalhar Eu posso fazer minha concentração em paz, mano Então se você tá gostando desse vídeo, mano Deixa aquele like boladão Pra você estar curtindo o treino da série Porque realmente, mano Eu estou me esforçando pra ganhar isso aqui, mano Pra trazer a vitória pra vocês, mano É por isso que eu tô me esforçando tanto É sério, mano Minha mão tá dando pra caramba já de ficar nisso aqui Mas vamos que vamos Outro O que é isso? O que é isso? O que eu quero fazer agora, mano? É pegar um pouco de comida, mano. Ai, meu Deus. Tão esses esqueletos aqui. Tão essa raça pra caramba. Mas tá muito forte agora, mano. Sério, agora... Vamos ficar muito forte na realidade. Por quê? Eu vou dizer o porquê pra vocês, mano. Porque nós temos 5 mil pontos guardadinhos pra nós. Esperando por o próximo episódio de Naruto Hardcore. Mano, vocês estão achando que eu vou ganhar? Ou vocês estão achando que vai dar uma briga boa, mano? Entre os dois finais que eu não sei quem vai ser. Provavelmente vai ser o Ine. Eu não sei. Que talvez ele seja forte também. Porque ele é louco de ligeiro. Provavelmente ele deve estar fazendo o que eu tô fazendo. Ou outra coisa. Eu não sei. Espero que ele não esteja fazendo. Porque daí, né? Eu consigo ser o mais forte aqui. Porque eu tô me esforçando pra caramba. Como vocês podem ver. Beleza? Eu vou ficar pegando carninha aqui, mano. Aproveitar essa minha espadinha. Já que ela... Ela dropa mais de uma, né? Porque eu tenho looting. Looting 3 nessa espadinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Lá. Looting 2 nesse caso. Então, tipo, pra galera não achar. Porque de onde eu tenho tanta comida. Bom, se eu tenho muita comida é por causa disso mesmo, tá, galera? Porque eu tô com uma spada que tem looting. Pro jeito, tinha gente aqui próximo, tá? Tinha pessoa aqui próximo. Então, próximo episódio, pelo menos, já vai ter que sair a caça de algumas pessoazinhas aí. Porque provavelmente vai ser... O prêmio. Provavelmente deve ser igual ao Dragon Ball. Que depois, tipo, se matou lá uma pessoa. Se ganhava ponto pra caramba. Então, eu vou ter que ir atrás de uma pessoa que não seja o Ine. Porque eu não quero enfrentar ele agora. Eu não acho que é uma boa ideia nós querer enfrentar ele agora. Tá? Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar aqui o like pro ladão, mano. Pra estar fortalecendo a série. O Skyzinho vai ficando por aqui. Um abraço pra quem quer. E, claro... Um beijo pra quem quer também. E eu vou nessa. Já falou e fui.